Olá galera, bom dia! Estou aqui mais uma vez. Galera, eu pesquisei na internet como que se tira espininha do rosto, né? E eu tenho muita espininha no rosto, e aí na internet eu pesquisei e eles falaram lá que é trigo, né? Aqui, tem um nome aqui, tá vendo aí? Farinha de trigo. Farinha de trigo, que é a massa de trigo, né? E aí eu disse que é muito bom para o rosto. Aí eu vou colocar aqui, galera, você vê aqui. Eu vou fazer um teste, né, Nini? Aqui, ó. Tá mais pouco que... Não, tá bom aqui o outro. Aí, galera, eu vou ver se... Diz que é muito bom para o rosto, sabe? Porque eu vou passar para ver se... Se fica bom, né, galera? Diz que é para a espinha, para o rosto ficar macio, para o rosto ficar mais fininho, porque a minha pele, ela tá com uma pele de jacaré, sabe? Tá com uma pele de jacaré, galera. E aí, eu quero que minha pele fique fininha, sabe? Não é rebeldia, não, mas eu quero que ela fique pele de bebê. Sabe? A pele de bebê bem maciinha, fininha. Vai ser extremo, né? Não, galera, eu vou... Não, isso aqui eu tô tendo paciência com isso aqui, não. Vou passar assim. Tá vendo aí, galera? Vou passar assim. Aqui, ó. Tá vendo aí? Aqui, ó. É farinha de trigo, galera, ó. Não vai passar outra coisa, não. Viu no rosto, não. Farinha de trigo. Isso aqui, aí você deixa uns minutinhos, sabe? Um minutinho para poder... Poder... Se quiser passar... Vou tampar esse buraco aqui logo, sabe? Um peixe. Eu venho comer mesmo, galera, ó. Hum. Tá vendo, galera? Um abraço, galera, viu? Um abraço. Ó. Hum. 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 Um abraço, galera, viu? Ok? Um abração, viu? Um abraço, viu? Um abraço. Um abraço, viu? Obrigado.